E aí galera boa noite boa noite vamos para mais um vídeo vídeo rapidinho aqui porque tem alguns vídeos explicando aí como abrir o aparelho Dodge Ram esse aqui é o IP68 e tem dicas ali dizendo que tem que abrir pelo lado desmontar isso aqui para poder chegar na placa etc não realmente não é tem outros aparelhos que realmente tem que desaparafusar no caso tirar esse parafuso aqui né e ele sai toda essa carapaça aqui esse aqui não é necessário tá esse aqui praticamente é o mais barbado a única coisa que você tem vai botar aí uns oito minutos oito ou nove minutos separador ok e com espátula fininha conforme já é de praxe todo mundo conhece isso e tirando até você tirar o display inteiro ok eu já desmontei esse mas isso aqui é uma dica rapidinha para dizer que não adianta você começar desmontar daqui ó tá não é preciso tá se for esse modelinho aqui gente já não é preciso tirar essas lateral tá para poder chegar na placa tirou display ok vai ter todos esses parafusos aqui acho importante dá para enxergar no vídeo né todos os parafusos tira todos tira aqui tira todos tá você com a espátula aqui nesse cantinho você levanta para cima tá pega com cartãozinho ok e sai tranquilamente tá bom só cuide com essa barrinha aqui com esse feto que é o feto da bateria aqui ó tá bom tirando isso aqui tá essa dica rápida tirando isso aqui você já tá onde você já está na bateria tem acesso à bateria tem acesso ao dock de carga e tem acesso à placa principal ok eu vi uns vídeos aí no youtube que tava ensinando tirar isso aqui do lado papapé não precisa tá bom alguns outros modelos aquele tem quatro câmeras aí sim aí precisa tirar isso aqui tirar o cartão sim dele aqui no caso né para poder chegar na placa mãe esse que por exemplo não é preciso tá bom são os aparelhos forte resistentes etc mas esse não é preciso você tirar as partes do lado aqui tá bom mais uma dica aí de jeito nenhum celular esse aqui no céu espero que ajude você que tá né querendo abrir aí tá bom o dodgy celular dodgy ip68 duas câmeras tá bom tá duas câmeras aí na vertical beleza tá é simples prático só o cuidado tem que ter para retirar a tela tá bom nove minutos na superadora vai tirando com alguma coisinha bem fininha aí tá bom um cartão alguma coisa fina tirou chegou aqui né vai ter os os doques ali parafusadinho tirou os dois uma da bateria outra da tela do display e desparafuso o resto sai inteirinho e você tem acesso já placa principal e dock de carga do dodgy ram ip68 espero ter gostado aí um abraço